É sempre a partir de você que é para o Sonic criar seus produtos. E para o Sonic, elas podem fazer até o seu dia a dia. A minha lavadora tem a sensação de reúso de água. Ideal para quem se importa na economia de água. Para utilizar, é só apertar o botão de reúso antes de começar a lavaragem. Depois que ela terminar o símbolo antes de ter a água, é só apertar o botão de reúso novamente e colocar o risco quente na saída de água. E poderia ser usado como quiser. Para lavar o quintal, a maranda, para o Sonic. Criar o próximo sistema. Panasonic!